O Pantanal em chamas, ao Rio Grande do Sul acontece aquela desgraça, o Instituto Nacional Meteorológico não tem funcionário, porque eles não tem dinheiro pra pagar salário, aí a presidenta da... eu tenho pavor dessa palavra... do Banco do Brasil dá uma aumentadinha no salário, é amiga da... a gente vê a Aniele Franco, qual é a qualificação de Aniele Franco? É ministra, é irmã da Marielle, e agora acho que é a última participação também, porque a Marielle perdeu a utilidade na política, a Marielle perdeu a utilidade, então ela é ministra da igualdade racial, que ela nem sabe o que é, e ainda ela ganha setentinha por mês, porque ela é conselheira numa metalúrgica estatal, exatamente, deve ter experiência de levar ferro até entupir, ainda bem que não existe a metalúrgica juá, porque se existisse ia ser um outro problema. E por falar em mulheres ricas, vamos falar de mulheres ricas, ai que loucura, vamos falar das mulheres ricas, ex-ministro e ex-aliado do presidente Lula, Ciro Gomes criticou, ai que primeira dama, a Janja e disse que o jangismo, o jangismo, o jangismo é parente do Buzilis, hein, vai atrapalhar o desempenho da esquerda nas eleições municipais. Que os anjos passem e digam amém. As declarações foram dadas em entrevista ao canal do YouTube My News. Vamos ouvir o trecho? O movimento da economia, a população vai votar contra o governo, e pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição e o governo. Mas não vai perder em 2026? Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Aspas para o Ciro, hein, pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, mas pela guerra cultural e o jangismo. O governo vai perder a eleição, não vai só perder 2026, vamos acompanhar as eleições municipais nas capitais brasileiras, que são uma pista nos grandes centros. Fecha o aspas? Nossa senhora, então a janja foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil, é isso que eu ouvi? Alguém entendeu de verso? O que é jangismo? Você já teve jangismo? Graças a Deus, não. Eu escolho muito bem os meus ambientes que eu frequento. DST? O que é jangismo? Eu não sei o que é jangismo. Interessante esse, eu gostei. Acho que ele vai pegar. É o primo do janonismo. Do janonismo. Será que são parentes? Vocês são primos? São primos. Janonismo, jangismo. Agora, gente, o Ciro, ele está ultimamente dando umas entrevistas maravilhosas, né? E é incrível como ele não é cerceado. Ele pode xingar, ele fala tudo de todo mundo e ninguém repreende. Ele não entra em nenhum inquérito, então assim, ele está cumprindo... Ah, lembra que ele falou da Patrícia Pilar lá, ele foi cancelado, lembra? Ah, não, mas o povo nem lembra mais disso, eu acho. É verdade. Então, assim, o Ciro está cumprindo um papel muito importante. Eu estou gostando. Hoje eu assisto às entrevistas dele com gosto, porque ele está muito lúcido. Ele está tendo coragem de fazer críticas que muitas vezes... Júlia, desculpa. É, mas é, sério, eu acho. Eu concordo contigo que ele está bem, ele está seguindo uma linha, mas o Ciro sempre foi um outsider. Ele sempre, até pela característica de ser alguém... O cara é um independente, ele está lá, com todo respeito ao Ciro, não quero ofendê-lo, mas ele é um coronel do Nordeste. E todo coronel do Nordeste, na realidade, ele é o quê? É um cara que tem o seu grupo e ele segue a sua política. Não quer dizer que ele não tenha coisas inteligentes ou coisas interessantes que ele fale. Ele tem. E eu até gosto de algumas coisas que ele fala, mas eu sempre olho e digo assim, mas pelo amor de Deus, nós não estamos mais no coronelismo. O problema dele é o seguinte, ele é uma mente lúcida, ele consegue enxergar a política de uma maneira lúcida e ainda assim faz as opções erradas. Faz as escolhas erradas. Pois é, na hora que precisa, ele vai para o outro lado. Se ele tivesse, ao invés de apoiado, porque ele não apoiou, ele criticou, mas se ele não tivesse ficado neutro naquelas eleições, era o tempo suficiente para preservar Não adianta nada, fala mal do Lula, fala mal do Lula e vai e vota no Lula. Chegou aí, trouxe uma denúncia de precatórios, criou toda uma celeuma em relação a isso. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Ciro, onde está o negócio aí? Quais são os bancos? Aí ele, não, isso eu não posso falar. Então está bom. Sensacional. Essa simonitente, nós já temos a estrutura da reforma tributária, só faltam os números. Mas assim, eu entendo o que vocês estão falando, agora vamos pensar. Essa não consegue enxergar com lucidez e ainda faz as escolhas erradas. É, mas assim, eu acho que ainda muita gente confia no Ciro, ele sempre tem muitos votos E quanto mais ele fizer essa crítica, que é uma crítica que a esquerda escuta, eu acho que maiores são as nossas chances de a gente ver gente que deixou de votar no Bolsonaro migrando, migrando para uma candidatura de direita. Então eu acho que é importante termos pessoas como ele que evidenciam certos fenômenos. Esse, por exemplo, do jangismo, se eu criticar, não tem o mesmo peso, quando comparado com a crítica do Ciro, entendeu? Porque eu sou uma mulher de direita, então é suspeita, assim, a minha crítica em relação a jangismo. Eu acho que o Ciro é aquela crítica autorizada, está certo? Então, assim, eles, para demonstrar que não são, ou melhor, para disfarçar, negando as aparências, disfarçando as evidências, eles tentam mostrar que não há hegemonia na esquerda, que o PT não tem um DNA hegemônico autoritário. Que Lula é um líder democrático, sendo que ele não deixou que surgisse nenhuma outra liderança para substituí-lo. Então, assim, ele se equipara facilmente a grandes figuras, vultos aí da esquerda global. Então, assim, o fato é que o Ciro, não adianta nada, ele está fazendo, na minha opinião, viu, Júlia? Assim, eu acho que o Ciro, a única coisa que ele faz, que ele consegue ali, é vender a newsletter dele. Ele está aí no debate público para vender a newsletter. É muito parecido com o que acontece... É, mas a newsletter ele não conta, ele fala o milagre, não conta o santo. Mas é isso, a newsletter vive disso, né? Você cria lá um... Pode complementar uma coisa? É, eu só ia complementar com o seguinte, que eu acho que até você vai gostar de ouvir. Que é o seguinte, o Ciro me parece muito com o Joaquim Barbosa. Foi outro também. Barbosa! Barbosa! Que também, de vez em quando, aparece no Twitter, dá uma tuitada, né? Fazendo críticas, se arvorando aí como o... Nós vamos falar dele na sequência. O vegetal do moralismo, etc. E no final das contas, fica tudo por isso mesmo. Nós vamos falar do Barbosa na sequência. Até hoje não explicou. Nós vamos falar... Porque nós temos aqui... Mas eu só queria saber o seguinte, nós vamos falar do Barbosa na sequência, mas fique na cabeça de vocês. Jangismo, jangivite ou janjorréia? Porque eu não vejo nada de destaque nesta moça. Ela não fala bem, ela não se veste bem, ela não tem modos. Sabe, ela fala, tem uma boca mole. Sabe, o Brizola, com 90 anos, era mais empolgante falando do que a janja. Mas, Pavinato, certa vez eu estava fazendo uma crítica a um artista e tinha uma amiga minha. Quem é artista? Não, tem que falar quem. Não vou dizer. Ah, então não. Tem que contar. Mas é importante a história. Não, não é artista. Eu quero um nome. Milagre quanto sim. Quem é artista? Eu digo depois, no final. Deixa primeiro, a gente vai contar a história. Aí eu estava lá e aí tinha uma amiga minha que é uma grande consultora. Quem é amiga? João Peluto, fala aí. Jangismo, jangismo. Ah, não. Isso aí é fanfic. Isso aí é fanfic. Não, não, não. Está igual o Ciro Gomes. Olha, se eu sou igual ao Ciro Gomes, uma coisa não pode ser certeza. Você está parecendo aquela mais determinada jornalista que fica assim, ó, um interlocutor do presidente. É, é. É o dia igual a ti. E foram ações do gabinete do ministro criticando a Carla Pérez. Pronto. A Carla Pérez. Na época, para mim, é uma determinada jornalista. É isso que o povo quer. As cartas na mesa. Mas então deixa eu botar as cartas na mesa. Desce aí, Carla Pérez. A rainha da decência. Você descia na boquinha da garrafa comigo. Quando eu terminei de fazer a crítica, eu recebi uma mensagem que é maravilhosa, se aplica ao Ciro. Sabe qual é? Ela disse assim, veja, tudo bem, mas você está criticando que o fato de alguém ter identificado, uma fatia do mercado que pode dar dinheiro para ela. O problema é que ela se presta a isso. Qual é a questão do Ciro? Quando a gente olha e pega o que o Claudio Dantes colocou, que são os elementos estratégicos que para mim são essenciais, o Ciro está se prestando a um papel que é mostrar que, apesar desse governo ter tendências autoritárias, ou não tem nenhuma lógica, ele permite a crítica, como a Venezuela fez com as coisas esquerdas. Mas você sabe que a Carla Pérez... Legitimado. Legitimado. A Carla Pérez, pelo menos, teve uma honra. A Janja convidou a Carla Pérez para ir ao shopping no final de semana. Sabe o que ela respondeu? Domingo. Domingo. Era domingo? Era. Domingo ela não vai.